Porque ele vai estar com sangue quente, tá certo? Ele vai estar com sangue quente e ele vai ficar sempre armado pra você. Muito melhor um galo de campina armado para o dono do que um galo de campina se abaixando para o dono. Se você tem, meus amigos, um galo de campina filhotão e de vez em quando ele olha pra você, se abaixa e faz... Acabou esse problema, viu? Fica nesse vídeo até o final. Que eu garanto que vou te ajudar. Acabou esse problema. Mas você precisa ficar no vídeo até o final porque é uma sequência de manejo até chegar onde queremos. Pense num problema gigante quando um galo de campina filhotão se abaixa para o criador e fica fazendo... Isso é um problema. Por quê? Porque esse passarinho tem a tendência a não querer cantar na sua frente. Depois de observar muito esse passarinho, eu cheguei a uma conclusão que pode te ajudar. Tá certo? Fica no vídeo até o final. Se você chegou aqui, não é inscrito ainda nesse canal, convida a se inscrever no canal. Galo de Campina do Nordeste. Teu comentário é vídeo, então capricha aí no comentário, capricha aí na dúvida. Se você gostar, você deixa o like. Se você não gostar, você deixa o dislike. Peço também que compartilhe esse vídeo em grupos do WhatsApp. que você participa, espalha aí, por esse Brasil afora, para a gente ajudar os amigos e também aprender com você. Você também tem muito a nos ensinar no seu comentário. Tá bom? Ninguém é o dono da verdade. Ninguém é super-homem. Ninguém sabe de nada. A gente aprende todo dia. Vamos lá. Vamos direto ao ponto, ao que interessa. Galo de Campina. Marrom. Você está criando com carinho. Você está criando com jeitinho. Você está preparando aí o passarinho para ele, quando ficar adulto, trazer alegrias. Passarinho trazer açoite. Aí daqui a pouco chega aquele belo dia. Você vai alimentar o passarinho. Olha para ele. Ele se abaixa e começa. Amigo, graças a Deus. Nenhum dos meus galos de Campina marrom fizeram isso para mim. Mas no dia que ele fizer, eu vou ficar muito triste. Vou ficar muito triste. Mas eu tenho uma solução. Só que a solução, amigo, é a médio e longo prazo, viu? Primeira coisa que você vai fazer com o galo de Campina, que está com essa frescura. Se a sua ave já vem bem encartada, se a sua ave já vem cantando bem, desenrolando o encarte, apreendendo o açoite que você colocou. Então não há motivo para você colocar para frente. Porque a tendência dos criadores, quando o passarinho faz isso, é ficar desgostoso e coloca para frente. O passarinho se abaixar e fazer pi, 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 não significa que seja uma fêmea. Não tem nada a ver uma coisa com outra. O macho também faz isso. Rapaz, tem um aqui batendo franco. Ah, rapaz, é o rejeitado ali, na brecha ali, vendo o filhote aqui. Por isso que ele está batendo. Olha, galera, o cardeal lá levando palha para o ninho. Coisa linda. Que Deus abençoe que funcione. Galera, está tendo muito barulho aqui. Vamos sair para cá? Sai aqui para fora? Pronto. Aqui estou com... Acabei de colocar esse moleque aqui para fora. Então, a primeira coisa que você vai ter é paciência e acreditar no potencial do seu passarinho. Está certo? Esse é o primeiro passo. Segundo passo. Esperar o tempo passar. Você não... Ninguém. Nenhum criador, viu? Nenhum super-homem. Ninguém. Não existe super-homem em criação do passarinho. Ninguém resolve esse problema quando o pássaro está ainda marrom. Ninguém. Sempre ele vai fazer isso. Ele pode diminuir. Sempre vai fazer isso. O problema é se ele levar esse hábito, se ele levar esse problema para vermelho. Aí onde é que está o problema? Só que lá, quando ele for passar de marrom para vermelho que fechar a cabeça, nós temos a solução. Você, meu amigo, vai fazer o seguinte. Você vai pegar o seu passarinho marrom que faz isso, junto com outro galo de campina. Marrom mais não, que isso já é quando ele estiver fechando a cabeça. Marrom, ele sempre vai continuar fazendo essa frescura. agora, quando chegar, fechando a cabeça, entre dez e um ano, o passarinho está ali. Amigo, você vai fazer o seguinte. Você vai aproximar o teu galo de campina, está certo? próximo de outro galo de campina. Só que isso precisa ser na tua casa. Isso precisa ser no lugar que ele faz esse pipipi. Isso precisa ser, seja no prego, no lado de fora, se ele fizer, que eles fazem, eles gostam de fazer no lado de fora, seja dentro de casa, seja na parede, não importa. você vai encostar o outro galo de campina e vai deixar apenas quatro dedos. Quatro dedos. Eles não se pegam, eles não se ferem. Então, você vai deixar eles ali bater ordem. O teu galo de campina já vai estar com a cabeça fechada, já vai estar batendo ordem. Você vai deixar o teu galo de campina bater ordem. Deixa ele bater ordem. Só que o pulo do gato está aqui. Você precisa estar próximo dele e olhando para ele. Porque galos de campina, eles não se abaixam para o criador quando vê o criador. Não! É um engano. Eu pensava assim, mas não é. É quando o criador olha para ele. É, meu amigo. Isso acontece quando o criador foca nele. Quando o criador joga os olhos nele. Quando o criador mete os olhos no passarinho, aí o passarinho se abaixa. Porque o passarinho está formando um entrosamento, formando uma parceria ou um futuro acasalamento. Então você tem que ficar olhando para ele nesse momento que é para ele saber que você não é amiguinho dele. Você é um cuidador. Você fica olhando para ele para ele não querer acasalar com você. Por quê? Porque ele vai estar com o sangue quente da batida de ordem com o seu oponente, com o seu inimigo. No caso, o galo de campino, outro passarinho. Então você vai ficar olhando ele com sangue quente, meu amigo. Vai querer bater ordem para você. Nesse momento que ele estiver com sangue quente batendo ordem, aí você pode chegar próximo dele e fazer isso aqui para ele. Está certo? Só com a mão, sem... Não precisa fazer isso, porque isso aqui você fazia quando ele era pequeno. Então ele pode lembrar, mas faça só isso aqui, porque ele vai estar com sangue quente. Está certo? Ele vai estar com sangue quente e ele vai ficar sempre armado para você. Muito melhor um galo de campina armado para o dono do que um galo de campina se abaixando para o dono. Só que você precisa esperar. Temos de ter paciência. Marrom ninguém resolve. Ele sempre vai ficar fazendo. Por quê? Porque é um menino. Menino, quanto mais a gente dá bronca, mais ele faz. Não é assim que funciona? Então vamos ter paciência com nossos marrons que vai dar certo. Se você está inscrito, meu amigo, se inscreve em nosso canal, deixa o teu comentário, o teu joinha, compartilha esse vídeo. Forte abraço. Valeu!